Ora bom dia meus amigos e minhas amigas, bom eu vou comentar a atualidade, como vocês sabem, pedem mais vezes para falar de alguns temas que eu não sou muito apologista, eu não gosto de falar do entretenimento, mas também posso vos dar um toque acerca do vestido no Globo de Ouro, mas só a pança, não será o tema principal. O tema principal que eu quero falar hoje é a imigração e uma notícia que eu tenho aqui que é a seguinte, Reino Unido começa a abater porcos saudáveis devido à falta de trabalhadores em matadores e isto é que me interessa, Brexit e pandemia estão a causar grandes escassez de trabalhadores em setores fundamentais do Reino Unido. Há 120 mil porcos que poderão ser abatidos fora dos matadores e que não podem ser comidos. Centenas de milhares de porcos saudáveis estão a ser abatidos devido à falta de trabalhadores nos matadores e a dificuldade em gerir o estoque e os jornais britânicos noticiam que é mais um efeito do Brexit intensificado pela pandemia que se junta à falta de camionistas que nos últimos dias deixou grande parte do Reino Unido com falta de combustíveis. Estados Unidos, como nós todos vimos na televisão, Inglaterra sem... o Reino Unido, sem combustível, quer dizer... e... continua e tal... mantadouros, fábricas de processamento de carne sofrem intensamente com falta de trabalhadores e continua e continua a dizer que o Reino Unido tem vivido nos últimos dias uma situação de forte disrupção nas cadeias de distribuição e o êxito de milhares de camionistas europeus, sobretudo países de leste, vários camionistas estrangeiros voltaram aos seus países e continua e continua a dizer que algumas empresas de transporte duplicaram salários pátria e camionistas e que o Brexit foi uma das piores medidas porque afastou muitos estrangeiros que agora são precisos para trabalhar. Matadores, fábricas de processamento de carne e por aí adiante, camionistas. E aí é que eu quero chegar, quer dizer... então mas... se o Reino Unido, que agora saiu da União Europeia, que é uma das democracias mais folhas do mundo, pode fazer o que quer com a sua política de imigração, porque se eu da União Europeia e que agora vê-se deparado com este enorme problema de não ter trabalhadores, porque é que as famosas cotas de refugiados... ouvi um senhor subscritor que me perguntou quanto é que um refugiado ganha. Não faço ideia. Mas sei que são-lhe dados muitos apoios e é evidente que temos que ter compaixão, mas é evidente que quando uma casa é dada, quando não pagam nada para terem apoio médico, atentível de medicação e este e aquele ecloto, e depois, ao que parece, não sei qual é que é a verba que lhes é atribuída mensalmente, mas sei que há uma verba. Ou seja, eu não conheço os números em concreto, mas sei que o André Ventura tem razão que os refugiados chegam com mais direitos do que os autóconos, que os naturais do próprio país. E é aí que eu quero chegar, ou seja, se há estas enormes carências de mão de obra, que não é uma obra qualificada, guiar um caminhão, com o devido respeito, não é propriamente um cirurgião, ok? Caministas, para as fábricas, para os matadores, se há esta necessidade de mão de obra, por exemplo, no Reino Unido, porque é que não se cria uma cota em que os refugiados vão justamente trabalhar e serem preparados para trabalhar onde há necessidade imperiosa de mão de obra? Por que é que nós temos que receber milhares e milhares de pessoas sem dominar a língua, sem qualquer tipo de qualificações, ou então qualificações paupérrimas que não estão claramente coordenadas com o nosso mercado de trabalho, quando há claramente enormes necessidades de pessoas para trabalhar em determinado tipo de países em que podem ser milhares e milhares. Portanto, o país está parado, o Reino Unido está parado, como vêem por causa dos combustíveis e outras coisas afins, não têm caministas, é dizer, para distribuir entre outras razões, como é evidente. O que eu quero chegar é que, e respondi aí um senhor que por acaso até concordou comigo, que ele disse, ah pois, mas não é o crime, não é as pessoas estrangeiras que cometem o crime. Não, obviamente também há portugueses que cometem crimes, evidentemente, mas se as pessoas vêm de países muito pobres, vêm do Bangladesh, vêm do Paquistão, vêm de países, vêm do Líbano, vêm do Vietnã, vêm das favelas brasileiras, os brasileiros muitas vezes, eu falo muito com brasileiros também que vêm ao meu canal, o racismo no Brasil é avassalador, por exemplo, entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. Os Estados do Sul, Rio Grande do Sul e por e diante, os famosos gaúchos foram, a colinação foi mais italiana e alemã, e são muito lourinhos, de olhos azuis e por e diante. E o Nordeste, o Norte do Brasil, são muito mais escuros na sua pigmentação, e negros ou miscigenados. E o que eu estou a querer dizer, o famoso mulato, se quiserem, e o que eu estou a querer dizer é que, nos próprios países como o Brasil, há um enorme, um enorme confronto racial nesse aspecto, identidades raciais, como gosta de dizer o professor Mitá Ribeiro. Por isso, é conhecido, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia e por e diante, as famílias organizadas deste crime é quase tudo limanês. Os limaneses têm uma enorme história de crime organizado na Oceania, por exemplo. E poderia dar-vos outros exemplos. Não é dizer que as pessoas do burgundês, ou os chiganos, ou isto, aquilo e aquilo. Não. É as pessoas que vêm de países muito pobres, que não têm qualificações absolutamente nenhumas, vão para países que não são ricos, como é o caso de Portugal, onde não há emprego nem para os portugueses, e depois as pessoas surpreendem-se que haja crime no martimunismo, ou na marolinha, ou no intendente de determinado tipo de etnias, de determinado tipo de dinâmicas identitárias. Ou seja, o que eu quero dizer, isto não é nem racismo, nem xenofobia, é só pedir algum bom senso a quem nos governa. Ou seja, se há estas enormes necessidades de trabalho identificadas, porque é que não se coloca uma cota bastante considerável de pessoas refugiados para ir trabalhar justamente onde é preciso manobra. Porque deixar entrar refugiados sem qualquer tipo de emprego para eles, nenhum dos países que têm imigrações políticas migratórias muito bem-sucedidas fazem isso. Os Estados Unidos não fazem isso, a Austrália não faz isso, a Nova Zelândia não faz isso, o Canadá não faz isso. Ou seja, são países com uma tradição migratória tremenda, mas são muitíssimo restritivos para deixarem entrar. Ou seja, muitas vezes entra-se como estudante e justamente para aprenderem a língua, muito mais que qualquer outra coisa, e depois se conseguem engajar um emprego, aí vão ficando. Se não têm qualquer tipo de qualificações, nem formais, nem conseguem estudar, nem conseguem trabalhar por eles próprios, os Estados não os deixam ficar. Nem a Austrália, nem a Nova Zelândia, nem os Estados Unidos, nem o Canadá. E assim é que devia ser na União Europeia, como agora o caso do Reino Unido é um excelente exemplo. O Reino Unido saiu da União Europeia e agora está cheio de problemas para ter mão de obra para trabalhar em determinado tipo de áreas e não tem. Porquê? Porque estava habituado aos imigrantes que circulavam livremente no espaço Schengen, não é? Como se costuma dizer em termos mais técnicos. Por isso ficamos por aqui em relação ao vestido lá do outro senhor nos Globos de Ouro. Também concordo com Maria Vieira, acho que é ridículo a promoção desse tipo de dinâmicas. Parece que é um exemplo a seguir. Já aparece o Presidente Bolsonaro a falar de um governador que assumiu a sua homossexualidade. Ele disse que está bem lá na casa dele, ele faz o que ele quiser, mas não vamos nós a seguir esses costumes. Ou seja, esta história deste senhor com o vestido, está bem ele que quer aprovar a liberdade e a aceitação de determinado tipo de dinâmicas, a vontade lá na casa dele. Agora fazer disso discurso oficial em termos televisivos como se fôssemos todos obrigados a achar plenamente normal que um homem se vista de mulher e pronto, e é um orgulho ter um filho que se vista de mulher para sempre. Isso é caricato. Por isso a Maria Vieira tem razão. Tem razão, sim senhora. E acho que é um exibicionismo caricato, não acrescenta nada à igualdade de direitos. Os direitos têm que ser conquistados, não podem ser forçados. Estas comunidades LGBT no sentido mais radical do termo, o feminismo no sentido mais radical do termo, o Black Lives Matter no sentido mais radical do termo que, e até o movimento Mitu, forçam, forçam as pessoas a dar-lhes direitos. Não senhora, os direitos têm que ser conquistados, não têm que ser forçados. Porque senão a maioria da população não aceita, como é evidente. Ficamos por aqui, estamos quase nos 1.800 subscritores. 1.770, o que é que é? De um dia para o outro, como sabem, estamos a subir uma média de 100. Mais dia, mais... depende do dia. Mais dia, menos dia. Mas estamos com quase 1.800 subscritores. Continuem a subscrever, coloquem o sininho para todas as notificações. Partilhem, muito importante partilharem os vídeos. E amanhã falamos. Muito obrigado, sim. Um abraço.